Eu sempre achei, desde que eu estive a fazenda, que eu tinha que atingir o consumidor final. Eu tinha que, de alguma maneira, ele tinha que ter acesso a esse produto que eu consumia na fazenda, que não chegava pra ele nesse nível de qualidade. Eu não sou um gestor, eu não tenho esse lado empresarial, mas eu sou bom de ideias, eu sou fiel àquilo que eu acredito. Esquece a planta, se preocupa com o solo, esquece a tua vaca, pensa no solo, na comida que você vai dar pra ela. E é verdade, quando a terra estiver bem fértil, qualquer que você plantar ali, ele vai pegar o nutriente dessa terra e ele vai ter fertilidade. Isso tem a ver com a história do dentista, que foi outra coisa também, quando eu comprei a fazenda, os caras não falavam, aí quando eu me dei conta, todo mundo meio tímido, todo mundo me dei conta, ninguém tinha dente, todo mundo sem dente na boca, todo mundo meio largado. E eu falei, pô, vou botar um dentista aqui na fazenda, aí falei com um amigo meu, que tinha acabado de se formar, falei, você não quer ir praticar lá na Vale? Aí botei uma cadeira e fiz a boca de todo mundo, então, ah, você é maluco, você é filosofia, você não tem nada a ver com produção, você tá maluco, isso não vai te dar renda nenhuma. Bom, e foi o contrário, foi isso aí que me deu, foi a partir daí que eu comecei a ter uma produção, foi a partir daí que eu comecei a ter produtores trabalhando comigo. O cara que não falava nada, hoje é o cara que mais fala, entendeu? Todo mundo aí volta a dar beijo na boca, você trabalha na autoestima direta do cara. Eu não precisei pedir pro cara se arrumar melhor, ele naturalmente já tá se sentindo mais bonito, ele tá se sentindo melhor. Eu tinha o Hildo, que era esse meu amigo de infância, um cara da minha idade, né, nasceu no mesmo ano que eu, meu amigaço, e a gente tinha esse sonho de ter uma terra junto. Infelizmente, ele com cinco anos de fazenda, ele foi assassinado num assalto, e aí a fazenda eu dei uma rateada, mas já tava ali, de alguma maneira, aquela semente já tava plantada, entendeu? Então eu devo muito a ele esse início, esse start todo, do que a Vale tá se tornando, né, e é um processo ainda muito longo. Aprecie com moderação.